Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Esse é o quadro Glossário Financeiro que vai ao ar todos os domingos e que eu criei pensando na sua família, nos seus filhos e naquelas pessoas que ainda estão começando a vida ou tem muito pouca informação sobre as coisas relacionadas ao mercado financeiro, aos bancos, aos serviços financeiros em geral. Então, pra você, se o seu caso é de alguém que já tem mais conhecimento, então tem os outros quadros que são publicados na semana que você vai continuar acompanhando. Antes de começar o vídeo de hoje, quero te lembrar de você se inscrever aqui no canal e também marcar o sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações pra cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Então, isso é uma forma de você dizer que gosta do conteúdo e aí, você gostando, eu continuo dividindo as minhas experiências reais no mercado financeiro, publicando novos vídeos aqui pra você. Então, isso é importante pro canal. Bom, no glossário financeiro do domingo passado, eu expliquei sobre restrição cadastral, que é quando a pessoa fica com o nome sujo e por que isso ocorre. Eu expliquei que as empresas colocam uma anotação restritiva no nome dos maus pagadores e que todo o comércio pode ter acesso a essa informação. E como que isso é feito? É isso que eu vou falar hoje. Existem serviços que mantêm esses bancos de dados com informações, onde o comércio pode ir lá e consultar. Um deles é o Serasa, que é justamente isso. É um banco de dados de maus pagadores no Brasil e que ficam registrados os nomes e as informações de pendências financeiras, ou seja, dívidas em aberto desses maus pagadores. Por isso, é comum você ouvir alguém dizer Ah, se você não pagar a fatura do cartão de crédito, o banco pode colocar seu nome no Serasa. É isso. Existe também o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito, que contém uma lista com nomes e dados de dívidas de inadimplência em geral, incluindo também alguns pagamentos que estejam em atraso. Então, o SCPC é administrado por associações comerciais e câmaras de dirigentes lojistas, ou seja, ele é do próprio comércio. Qualquer pessoa pode, inclusive, comparecer a um SCPC na própria cidade para consultar se tem algum registro de inadimplência no seu nome, no próprio nome. Portanto, quem integra a base de dados desses dois bancos de dados é porque está com pendências financeiras e, consequentemente, é o que a gente chama de que está com o nome sujo. Então, nesse caso, será muito difícil conseguir manter contas em banco e fazer compras a prazo, por exemplo. Então, isso que é o Serviço de Produção... o Serasa e o SCPC que congregam essas informações, esse banco de dados que o comércio vai consultar. Então, isso é o que ocorre com quem não cumpre com as suas obrigações financeiras nos prazos que combinam com as empresas e com as instituições financeiras de uma maneira geral. Beleza? Então, esse foi o nosso quadro Glossário Financeiro e essa era a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também minhas orientações diretamente para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.